Aê Cidadão X, grava um vídeo pra nós novo aí, fala de tal assunto, fala de tal coisa Olha lá, eu sou obrigado a escutar MC Pipoquinha, 11 horas da manhã, numa quarta-feira Aí não satisfeito o vizinho da mulher que tá tocando pipoquinha, tocando Black Power da década de 80 Cara, não tem condições cara, é complicado Escuta aí Como é que você se concentra pra gravar um vídeo desse jeito? Não dá nem pra dormir, ainda mais nesse calor Aí eu vou colocar um moletom e uma máscara numa lua dessa daí, 45 graus E aí você para pra sentar aqui, pra ter um minuto de paz, né? No silêncio aqui do seu reservado, sou obrigado a escutar MC Pipoquinha Complicado, né galera? Aí não sai vídeo, porra Aí não sai nada, galera Não sai ódio, revolta